Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui, hoje com uma dica para deixar o deck de madeira da sua casa, ó, lindo! Recentemente a gente decidiu trocar o gramado desta parte de casa por um deck. Por quê? Porque a grama não estava rendendo nesse espaço. Uma porque em alguns lugares não bate só o suficiente, outra porque as crianças pisoteiam demais, brincam demais por aqui e aí a grama não estava legal. Então por isso a gente optou por fazer um deck. Esse deck foi feito pelo Edu, né seu Edu? E pelo Stefano, meu filhote, nosso filhote, né, que ajudou aí a cavar. Porque eles criaram primeiro uma estrutura, né, para nivelar aqui a frente de casa e então poder instalar todas as madeiras do deck. A gente usou o pinos autoclavado, que é um tipo de madeira que já é, já vem com um certo tratamento, que fornece, né, maior resistência ao sol, à chuva. Mas isso não é o suficiente para que a madeira realmente dure muito tempo. O que que acontece? A gente precisa tratar essa madeira com muito, muito, muito carinho. Como? Usando esses produtos aqui, ó. Majestic Classic Stain, o Incolor, e o Majestic Deck Stain. O Incolor a gente usou na parte de baixo de toda a madeira que a gente colocou no deck. E na parte de cima a gente vai usar o deck stem, que é específico para áreas onde além da ação do sol, da chuva, fungo, umidade, ainda tem o atrito, né, porque vai ser um lugar onde a gente vai pisar muito. E o deck stem é especial para esse tipo de espaço. Ainda tem alta repelência, tripla proteção UV, olha, praticamente os protetores solares de hoje em dia aí que a gente usa no corpo, pois esse é específico para a madeira, né, e também ação fungicida e algicida. Então ele é um produto de fato muito completo e usando da maneira correta ele vai proteger o seu deck por longos e longos anos. Ambos os produtos, tanto o Majestic Classic Stain quanto o Majestic Deck Stain, eles têm diversas tonalidades. A madeira é o pinus, mas você consegue, através das tonalidades diferentes, fazer com que ele pareça até mesmo outra madeira, né? A gente optou por usar o cedro, que é esse tom aqui um pouco mais clarinho. Mas também, ó, tem o castanheira, que é um pouco mais escuro e tão lindo quanto. Mas a gente acabou, vai usar mesmo o cedro aqui. Para pintar, vamos usar uma bela trincha, bem largona, ó, para facilitar todo o processo. E a gente vai dar três demãos. E não esquece que entre as demãos tem que dar aquele tempinho lá para secar, curar bem, né, cada uma das demãos. E assim o seu deck ficar lindo, protegido e pronto para encarar o verão que vem por aí. Lembrando que esses produtos todos, né, da Renner e também os acessórios que a gente usou para montar o deck, aí você encontra na Rede Mac, nossos super parceiros aqui do canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Primeira demão dada, temos mais duas pela frente e depois é curtir o novo cantinho de casa. Música 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 E assim ficou o resultado do nosso deck. Espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente deu por aqui. E olha, a gente gostou muito desse novo cantinho aqui de casa, onde a gente também reuniu outros projetos aqui do canal. Os bancos que a gente repaginou, os vasos que a gente pintou, o terrário que a gente fez também recentemente. Enfim, um cantinho aconchegante para a gente usufruir do verão que vem por aí. E vem com tudo, hein? Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir aí, compartilhe com seus amigos as nossas ideias. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Afinal de contas, não é uma ideia ter vocês sempre aqui com a gente. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.